olá rapaziada do youtube que deus abençoe a todos vocês vim aqui mais uma vez compartilhar mostrar para vocês como tá o meu pé de tomate carregado olha só tá na hora de colher já fazer a colheita que coisa mais linda que coisa mais maravilhosa carregado e tá nascendo ainda bastante tá florido olha só como é que tá nascendo mais aqui ainda florido olá que coisa mais linda meu deus E aí e é isso aí rapaziada que Deus abençoe todos vocês muito obrigado e fique com Deus